Está brigando lá com o Guilherme Azul, a bola ficou com o Argentino, vai levando o capitão do Internacional Passou pela marcação de mais um gol, abertura, conclusão, feito! Gol! 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 Internacional chega lá com o Tyson, camisa 7! Luta da jogada do Guilherme Azul, foi levando, foi levando e deixou o Tyson na cara do gol, bateu com a perna direita, aberto o placar do Beira-Rio em Porto Alegre 1 para o Internacional, 0 para a Avenida E o Guilherme Azul que não tem um bom chute, é isso né, o Batista foi levando a bola e deixou o Tyson na cara do gol É, daquela roubada de bola ali, é justamente o que eu falava né mesmo, a torcida olha lá, não deu nada A torcida admira e incentiva e gosta do Guilherme Azul justamente por isso, não tem bola perdida para ele, ele vai sempre dar o bote, vai sempre tentar roubar a bola Ficou pedido a falta, o Jus disse que não ouve nada, vem chegando lá o Kleber Colocou o Kleber, feito! Gol! O Internacional chega lá com o Edu, camisa 18 O usamento que veio do Kleber, agora passou pelo Tyson, Edu confere No segundo turno que é a fase, a Copa Fábio Kopp Então as equipes jogando entre si Grêmio, Novo Hamburgo, Juventude, Ipiranga, Esportivo, Inter de Santa Maria, Porto Alegre e Avenida Vão jogar entre si no segundo turno E aí a tendência é que consigam melhor sorte né, o Batista Aí o jogador Emanuel, perna esquerda para a cobrança da falta, feito! Gol! A Avenida chega lá com o Emanuel, camisa meia dúzia Deu de longe um frango do goleiro Lauro do Internacional A bola tocou nele e foi para a rede Desconta o Avenida no Beira Rio em Porto Alegre Vinte e nove minutos Segundo tempo de partida, outra vez aí para você, ó O que aconteceu com o Lauro?